Os resultados do estudo que foi realizado por dois professores universitários são claros e alarmantes. Os números de casos diagnosticados mostram que o cancro oral tem aumentado nos jovens do Porto, sendo o público feminino o mais afetado pela doença. Temos vindo a notar que de facto se encontra o cancro oral em fases cada vez mais precoces, mais em jovens, mais em mulheres. Tem a ver com várias causas, nomeadamente tem a ver com os traumatismos, tem a ver com os consumos de álcool e de tabaco e quando se juntam os dois os efeitos são muito potenciados. E tem também a ver com a ligação direta a alguns micro-organismos, como é o caso do HPV, do papiloma vírus, que tem uma relação direta com o cancro oral, aliás com o cancro em geral. O rastreio realizado em 2011 abrangeu 1.500 pessoas de todas as idades e foi promovido na sequência das jornadas de medicina dentária da SESPO. Tendo em conta o aumento da doença, esta cooperativa universitária do ensino superior desenvolveu em colaboração com o Hipatimup um kit de diagnóstico precoce do cancro oral. Um teste que permite nos consultórios, em menos de 5 minutos, temos a noção se estamos perante uma lesão maligna ou uma lesão benigna. Isto para um primeiro rastreio é absolutamente fundamental. Porquê? Porque se for benigno as preocupações deixam de existir de uma forma tão aguda. Se for maligna induz logo a necessidade de se fazer biópsias e outros testes necessários para a classificação da lesão e atuar imediatamente, quer do ponto de vista cirúrgico, quer do ponto de vista farmacológico. Um teste que vai permitir avaliar o estado do paciente, mas para que o cancro oral possa ser evitado há alguns conselhos vitais. Se puderem, não fumem. Se beberem, façam-no como duração. São os conceitos mais básicos e mais importantes, talvez. O cancro oral também está associado à falta de higiene, está associado aos maus hábitos, nomeadamente a falta de ingestão de verduras, de legumes. Portanto, eu diria que os bons hábitos, em termos gerais, e a ausência de excessos são talvez a chave. Independentemente disso, toda a população não deve deixar que lesões que duram para lá de 15 dias persistam no tempo, na esperança de que um dia se resolvam. Conselhos de um especialista em medicina dentária, num dia em que decorreu em Penafiel mais um congresso internacional da Girso, que reuniu cerca de duas centenas de médicos, dentistas e investigadores universitários na área da saúde oral de toda a Europa.